O automobilismo, por mais que pareça essa coisa veloz e rápida, na verdade muitas vezes é um esporte de paciência, você passa muito tempo parado também, cada bandeira vermelha, cada vez que você sai para ligar para um grid, para largar só dali a 30 minutos e placa de 5, placa de 13, placa de 1, e, ironicamente, é um esporte que demanda muita paciência de pessoas que normalmente, quem gosta de acelerar, quem gosta de correr de carro, normalmente não é muito paciente, mas tem que aprender assim. Mas, afinal, o que está acontecendo é a clínica de pilotagem de fórmula aqui da Fórmula Inter, que veio o Gabriel Maia do APC, agora o Gabriel vai fazer o que eu acabei de fazer, que foi conduzir a galera. Vão sair aqui outros quatro alunos, e você tinha saído na chuva, né, agora no seco melhorzinho, né? Dislicks, né, agora eu vou ver o que é andar, né, direito, no seco, dislick. Jacaré no seco anda? Não. Zoeiras da quinta série à parte, lembrem que vai ter vidião no Amigos por Carros também, desse dia muito legal aqui da clínica da Fórmula Inter, Interlacos. Olha que legal a questão da clínica, galera, tá vindo o Gabi aqui, com o carro azul, e aí o aluno aqui na McLaren consegue pegar todas as referências de traçado, o pelotão vai acompanhando. E aí vai evoluindo mais rápido. Fala aí, piloto. E aí. Beleza, Caiô? Cara, eu quero pegar você quente aqui no calor do momento de emoção, como é que tá sendo a clínica aqui da Fórmula Inter. Muito bacana. Pega aí, pega aí. Tira o capacete antes. Vamos tirar. Boa, tirar capacete com o Hans a primeira vez não é fácil, galera. Depois dessa meia horinha é difícil. Deu uma cansadinha? Deu uma cansada, mas foi bom. Mas conta pra nós como é que foi, você conseguiu perceber ali a gente andando juntos, traçado. Pegando traçado é importante isso, você vai ali acompanhando a gente, então você consegue sentir bem o traçado, vendo onde é a tangência, a curva, a marcha certa de entrar. Então é bacana, muito bacana. Legal, você foi o primeiro cara. A gente sai, né, na frente da galera, e quando você sente o cara de trás, tá começando a ganhar confiança, tá te empurrando um pouquinho, você libera. O Caio foi o primeiro que eu liberei aqui, e ó, o carro tá inteiro, o Caio tá inteiro, então... Tudo certo, fechado. Valeu, brigadão. Não podem passar a área de instrutora, Carlos. Ah, cara. Beleza? Tudo jóia, foi show de bola, hein. Como é que foi? Você conseguiu ali a hora que a gente... Você me passou no S-Tucena, né? Depois do S-Tucena ali. Deu um enfião ali, foi corajoso, foi corajoso. Foi, eu vi um cara lento na minha frente, eu digo, não, vou ultrapassar, né? Mas foi muito bom, cara, e tu realmente, quando tu tava na minha frente, seguindo a tua linha, eu consegui evoluir muito mais do que andando sozinho, porque eu acabei rodando no início, e fiquei pra trás, fiquei longe de todo mundo. E aí, quando tu me esperou que nós andamos junto, eu consegui melhorar muito seguindo a tua linha, consegui ganhar velocidade, consegui virar tempos bons, assim, e comecei a ganhar mais confiança também no carro, né? Legal, eu acho que dá pra ver bem, né, porque eu fico um pouco na frente de vocês, depois eu deixo passar e venho um pouco atrás, e eu percebo muito que no miolo, que é uma parte mais lenta, é onde a galera, acho que mais tem a oportunidade de evoluir, né? É, é verdade. É mais manhoso. É mais manhoso ali, o carro escorrega um pouco, não pode entrar muito agressivo, senão a traseira quer sair, mas foi muito legal, acho que, bah, foi uma experiência única, assim, indescritível. Vamos bater um rango aí, que de tarde tem mais. Show de bola. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.